Jornal da Rádio Cultura 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 em todos os programas aqui da Rádio Cultura. A entrevista vai estar lá no YouTube, é só entrar Rádio Cultura Canguçu, se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso, que é importante. E todas as entrevistas vão estar lá, seja no Cultura Notícias, seja no Show da Manhã, seja no Informativo, seja em toda a programação da Rádio Cultura. E o interessante é que esse YouTube, quem tem Smart TV, assiste na TV. O importante é... Isso é interessante. Isso aí, quem tem Smart TV, pode chegar em casa, querer rever, aqui é o próprio entrevistado, querer rever a entrevista, ele pode estar lá na Smart TV, que ele vai, através do YouTube, ele vai ver a entrevista dele, vai numa tela maior, num sistema melhor. Sim. Eu já tenho acompanhado em casa, né? Já tenho, chego lá. Acho que tá funcionando. Tá funcionando perfeitamente, é muito legal, né? Fica a imagem, é diferente, né? É diferente de chegar numa TV, várias pessoas não precisam estar mostrando no celular, no notebook, né? Tá na TV ali, tá pronto. Vou reforçar aqui, dia 10 de outubro, então, das 14 às 18 horas, nós vamos estar com toda a nossa equipe aqui, nós pedimos a participação do ouvinte nesse sorteio, é que com toda essa pandemia, Geraldo, o que nós pudemos oferecer hoje, neste aniversário, seria este programa, entendeu? Sim, sim. A nossa intenção, até que se tivesse liberado, se tivesse, entendesse, já a pandemia, não no fim, acabando, já na, acabando, a nossa ideia é até fazer um programa, diz ao ar livre, entendeu? Se montar um palco, convidar algum dos nossos cantores, bandas aqui de Canguçu, e fazer um programa durante todo o dia, com a participação do pessoal, entendeu? Se escolheria um lugar, claro, até aqui na frente da rádio, fecharia a rua, mas quem sabe o ano que vem, entendeu? Se Deus quiser, nós poderemos fazer esse estilo de comemoração. O que nos coube hoje, com essa de pandemia e coisa, foi fazer este programa e fazer esta oportunidade do nosso ouvinte ser agraciado, quem vai receber o presente no dia do aniversário da Rádio Cultura vai ser o nosso ouvinte, aquele que participar durante este sorteio. Nós vamos ter atrações com alguns cantores que vão vir aqui, cantar uma, duas músicas ao vivo, nós vamos ter mais de um estúdio, no qual tu é um dos responsáveis, entendesse? No qual vai participar de um estúdio você, do outro estúdio Marcelo, do outro estúdio o Lucas, entendesse? O próprio Guilherme, que são as pessoas que fazem a locução, que fazem programa. Eu acho que era isso aí, Geraldo. Não, exatamente. Vai ser um programa, assim, bem popular, bem festivo mesmo. Vai, vai ser um programa voltado para os nossos ouvintes, para a nossa comunidade, para os nossos colaboradores, para os nossos patrocinadores, entendesse? Para aqueles que construíram até hoje esses 62 anos da Rádio Cultura. Eu também queria, nesse intervalinho aqui, agradecer a todos aqueles que passaram aqui pela Rádio Cultura, entendesse? Que fizeram com que a Rádio Cultura tivesse essa audiência enorme, tivesse esse, essa interação com a comunidade, entendesse? Agradecer a todos aqueles, a todos aqueles, os que estão em vidas, os que estão numa plataforma maior. Eu não vou citar nome aqui, porque posso me esquecer de alguém, entendesse? Mas agradecer, porque a Rádio Cultura chegou a esses 62 anos, foi com a participação de todos esses pessoal que esteve, que passou aqui pela Rádio Cultura. Muito bem. E tudo é novo, como se diz, né? Você na gerência, como é que tá? Tá vendo? Tá bem? Tá tranquilo? Tá à vontade? Geraldo, neste mesmo mês de outubro, agora dia 8 de outubro, faz seis meses que eu assumi a gerência da Rádio Cultura, tá? Que nós trocamos de local, que nós estamos aqui no centro, na rua André Puente, 203, entendesse? É uma novidade, né, Geraldo? Eu até, eu só consigo gerenciar a Rádio Cultura com vocês me ajudando, né, Geraldo? Com todos eles, todos, eu aqui não quero citar nome, mas a Rádio, é uma equipe, a Rádio Cultura só vai funcionar se toda a equipe funcionar passo a passo, como se diz, entendesse? E tenho certeza que hoje nós estamos bem, com certeza, mesmo com todas as dificuldades de pandemia, de um novo prédio, de novas instalações, mas graças a Deus nós estamos tocando a rádio junto com todos vocês, entendesse? E o, a Rádio Cultura, os proprietários são três, eram quatro, hoje são três proprietários, eu me incluo dentro de um dos diretores proprietários, tá? Os outros dois são pessoas da comunidade, que também são diretores da rádio, e foi uma decisão essa de troca de local, uma decisão em conjunto de todos os diretores, tá? Mas graças a Deus nós estamos andando bem, os nossos patrocinadores, colaboradores entenderam essa modificação, graças a Deus, conseguimos trazer alguém, conseguimos voltar a ter alguns colaboradores, alguns patrocinadores, e assim, vamos tocando que, graças a Deus, estamos no caminho certo. Um dia de cada vez? Um dia de cada vez, só por hoje. Tá certo e tal. Dia dez, então, a partir das catorze horas, esse programa, né, que promete, vai ser, assim, especial, festivo. E a pergunta, né, ô Fonseca, vai ter bolinho? Vai ter bolinho. Vai ter bolinho. Vai ter bolinho. Uma pena que o Fonseca não vai tá aí, por motivos de de férias que vai tirar, até pra poder fazer algumas procedimentos que ele tem que fazer, mas o restante vai tá todo mundo aí. Eu queria, pra finalizar, ô Geraldo, tá? Relembrar dez de outubro das quatorze às dezoito horas e queria também colocar aqui pra toda a comunidade, pra todos os nossos ouvintes, tá? Que eles não tenham medo de fazer sugestões, críticas, reclamações ou qualquer coisa que achar que a radicultura não esteja, entendeu? Se nós estamos de porta aberta, através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp, podem mandar sua reclamação, mandar sua sugestão sobre o funcionamento da radicultura. Eu vou repetir o nosso WhatsApp, tu sabe melhor que eu, é o 3252-1144 e o nosso e-mail é o cultura em mil e trinta arroba gmail ponto com. Isso. Não se, eu sou uma pessoa aberta, Geraldo, tu me conhece, tu sabe, entende? Eu com certeza vou aceitar a sugestão, vou ouvir a sugestão, a reclamação e com certeza vou dar retorno pra essa pessoa que fizer essa sugestão ou reclamação. Muito bem. A mesma coisa aos meus patrocinadores, aos nossos patrocinadores, aos nossos colaboradores e a pra finalizar eu queria desejar a todos um bom dia, entendesse a todos nossos ouvintes, a todos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros e que nós tenham uma boa sexta-feira pra todos. E um bom mês de outubro que tá começando. E um bom mês de outubro. Tá certo então, tá dado arrancada, como se diz, para os sessenta e dois anos da Rádio Cultura, sempre repito, a festa é dia dez, o dia do aniversário da Rádio Cultura é dia dez de outubro, é num domingo, a programação, ela vai acontecer normal, né? Até as quatorze horas, né? Toda a programação normal e a partir das quatorze horas de domingo, dia dez, começa o programa especial de sessenta e dois anos com a comunidade toda participando. Isso aí, Geraldo. Todo mundo se juntando a nós e a gente já viu hoje que o pessoal já tá nesse espírito de festa, tá junto com a Rádio Cultura e até pra dizer, eu antes conversava rapidinho aí com o Altair Tavares, que tem muita história, que desde a rádio quando começou, né? Gostei. O Geraldo, tu até me comentou, quem sabe o seu Altair não dá um pulo aqui pra nós, conversa com ele, ele conhece a rádio muito melhor que nós, desde quando começou, no prédio tal, no local tal, de repente o seu Altair dá um pulinho aqui, dia dez, entendeu? Se nós fizemos uma boa entrevista até pra ele colocar. E vai fazer possivelmente? Ou por telefone, até. Ele tá muito receoso de sair ainda por causa da pandemia, isso que faz dois anos que tá no Ticado. Então, gostaria muito que o seu Altair, entendesse, através de ti aí, até porque tu conhece mais ele do que eu, de nos contar um pouco da Rádio Cultura, que ele conhece bastante da Rádio Cultura, via telefone e já tá, então, se comprometendo aí, dia dez, nós fazer esse, essa, essa intervenção aí, essa intervenção. Perfeito, então. Obrigado, Ginei, sucesso pra nós. Isso aí. Sucesso pra todos da Rádio Cultura. Pra todos nós. E muita alegria aí pros nossos ouvintes. Comerciais Fonsequinha, pra nós retornar já na sequência. oito horas.